Com a aprovação por parte do Congresso Nacional no final do ano passado, as propagandas partidárias podem mais uma vez passar nos veículos de comunicação brasileiro para as eleições de 2022. Ao contrário das propagandas eleitorais, as partidárias possuem outros objetivos e havia sido extinta no final de 2017. A propaganda partidária é aquela produzida pelos partidos políticos com a intenção de divulgar os seus programas, as suas ideologias, as suas ideias em relação ao país e a forma de administrar o país. Visando, sobretudo, buscar novos filiados para eles, partidos políticos. Já a propaganda eleitoral tem a finalidade de divulgar uma candidatura, ou seja, após as convenções partidárias onde são escolhidos os candidatos. Estamos no ano de eleitoral, então logo teremos esse momento. Esses grupos políticos, esses partidos, agora também as federações de partidos, elas fazem propagandas já visando efetivamente buscar o voto do eleitor em relação aos seus candidatos. Ainda de acordo com o cientista político, a proibição que aconteceu há quatro anos serviu como uma espécie de estratégia fiscal, tanto para partidos como para candidatos que participam das eleições. As emissoras de TV e rádio tinham uma isenção fiscal para poder veiculá-las. Naquele momento, Câmara dos Deputados e Senado, Congresso Nacional, entendeu que seria melhor utilizar esses valores compensados para compor um fundo especial de financiamento de campanha. Ou seja, eles entenderam que os recursos que eram gastos na propaganda partidária seriam melhor investidos nos fundos de financiamento de campanha. Final de 2017, início de 2018 para o ano passado, houve uma alteração na lei que permitiu a volta dessas propagandas partidárias, agora sem essa isenção fiscal para rádios e TVs. Outra alteração feita pelo TSE tem a ver com as fake news, as popularmente conhecidas como notícias falsas. Agora, quem criar, publicar ou compartilhar esse tipo de conteúdo pode sofrer sanções previstas em lei. Prisão, pena de multa, justamente para que não ocorra o que vem acontecendo, informações falsas são levantadas, seja para colocar um candidato em uma situação ruim ou elevar outro candidato. Mas essas pessoas estão sujeitas a essa penalidade para que não façam e que não cometam esse tipo de distorção. Este professor explica quais são os cuidados que devemos ter ao receber uma notícia, para saber se ela é verdadeira ou falsa, além da preocupação que as grandes plataformas possuem, como o Facebook e o WhatsApp, que são da mesma empresa, ao tentar inibir esse tipo de conteúdo em seus meios. As fake news são, entre aspas, um mal do nosso tempo, mas nada mais são do que uma evolução tecnológica, entre aspas, do famoso boato. A gente não sai por aí confiando em qualquer boato que a gente escuta. Minimamente você dá uma verificada, conversa com alguém, sabe que isso é verdade, sabe que não é. No caso das mensagens eletrônicas, seja um link, um áudio, um vídeo, um texto, um perfil de rede social, é desconfiar sempre. E parar é para pensar um pouquinho. Recebi algo, será que eu tenho que compartilhar imediatamente? Será que eu não posso verificar se isso é minimamente verdadeiro? Eu acho que se todos nós agirmos assim, de alguma maneira, estaremos colaborando para que notícias e conteúdos falsos, tóxicos e nocivos diminuam na sua circulação. Desde agosto do ano passado, houve um aumento significativo no número de pessoas que migraram para o Telegram. Um ambiente, em tese, menos restritivo para o compartilhamento de notícias falsas do que o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é o mensageiro mais utilizado no mundo. É cerca de 4 bilhões de usuários dos 4 bilhões e 600 milhões de pessoas conectadas à internet. Então quase todo mundo usa o WhatsApp no mundo. Quando você pega um outro mensageiro como o Telegram, que também é grande, tem 1 bilhão e 800 milhões de usuários, quase chegando em 2 bilhões de usuários, você percebe que o modo de tratar grupos, contatos, mensagens é diferente. Há menos rigor, menos controle do que há no WhatsApp. E por isso essa migração, muita gente está migrando do WhatsApp para o Telegram ou mantendo os dois. Diego de Deus para o plantão. Obrigado. 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 Obrigado.